A tag de hoje é uma tag muito interessante e muito importante para o seu desenvolvimento. Eu fiz uma lista, através de um estudo, de 10 coisas que você sempre irá se arrepender de comprar. E eu quero que você assista esse vídeo até o final para você pegar mais conhecimento sobre esse assunto. A primeira coisa que você vai se arrepender de comprar, se você compra com frequência, são roupas de festas. Roupas com temas festivos, roupas que você sai para uma festa de aniversário, que você sai para um casamento. Se você compra roupas que você vai para a balada também, mas já vou te explicar um ponto. Muitas vezes a gente compra excessos de roupas nesse estilo e acaba deixando no guarda-roupa de enfeite, não usa. Então a gente acaba se arrependendo de comprar aquelas roupas com temas específicos, principalmente para festas e comemorações. E depois a gente fica pensando, por que eu não comprei uma peça mais básica ou uma peça mais social, mais adequada para ir trabalhar, para ficar em casa, um pouco mais confortável. Então é esses os pontos que a gente tem que estar analisando antes de comprar muitas roupas de festas. A menos que você seja uma pessoa que frequenta festas assim, gente, muitas vezes por semana. Creio eu que seja bem difícil disso acontecer, né? Mas muitas pessoas vivem essa vida, gente. Então a gente tem que analisar aí quais os pontos principais da vida de cada um de nós. Quando você compra produtos repetidos, é um risco também que você corre. Porque muitas vezes esses produtos demoram para acabar. É melhor quando esses produtos que você compra são duráveis, comprar apenas um e depois ir lá e comprar outro. Eu sei que é uma coisa muito óbvia, mas que muitas pessoas ainda fazem. Estoque de produtos que tem um risco ali de vencer. É por isso que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, até num vídeo que bombou muito aqui no canal, gente. Teve muito comentário, muita visualização. Que foi um vídeo que eu falei que eu só tenho apenas um perfume. É porque realmente se eu comprar mais que um perfume, ele vai vencer. Muitos perfumes não vencem. Mas tem perfumes que tem uma composição que tem vencimento. Tem data de validade sim. Então tem vários perfumes aí que contém outros tipos de essência, de fragrância. Que ele tem uma data de validade. Então passou daquela data de validade, pode ser que o teu perfume fique fraco. Um cheiro ruim. Sim, altera aí a formulação. Então eu gostaria de falar isso para vocês. Tem várias composições que realmente vencem. Então a gente tem que cuidar a composição também. De perfumes, de cremes, de produtos de cabelo, de autocuidado, skincare. Vários outros produtos também, né gente? De limpeza também, que muitos vencem. E daí perdem um pouco daquela qualidade. Então a gente tem que cuidar muito. Muitas vezes você demora para usar e acaba vencendo. Se você é uma pessoa controlada, que analisa muito bem esses pontos, coloque aí nos comentários. Se você também não é, já comenta também. E vamos debater sobre esse assunto. Itens de decoração e iluminação, também a gente tem que tomar um certo cuidado. Muitas vezes compramos itens de decoração que a gente não gosta, ou que tem uma qualidade ruim. Aí esses itens acabam estragando rapidamente. Principalmente quadros, porta-retratos, luminárias, ring lights. Gente, eu vou até mostrar para vocês, porque eu estou tão triste essa semana. Não sai desse vídeo que eu vou lá buscar, tá bom? Faz mais ou menos um mês que eu comprei essa ring light aqui, que vocês estão vendo. E realmente ela acabou estragando muito rápido. Em um mês, gente, ela estragou. Simplesmente ela queimou essa lâmpada aqui. Eu tentei entrar em contato lá com as pessoas que eu comprei. E realmente eles falaram que saiu da loja funcionando. Então eu tinha estragado. Mas realmente, gente, eu deixei quieto. E eu penso assim, né? Que eu sou uma cliente. E eu fiquei bem triste, né? Em relação à devolução desse produto ou à troca. Então eu nem quis comprar outro, sabe? Lá naquele local. Não vou expor ninguém, nem nada disso. Na verdade, eu paguei um valor bem em conta. R$50,00 nessa ring light. E ela já estragou. Só vou usar realmente a parte do tripé. Então a gente tem que cuidar muito bem onde a gente compra esses itens. Principalmente porque eu uso muito para gravar conteúdo aqui para vocês. A ring light, para ficar mais claro. Com mais qualidade. Tem muitas vezes que eu também me arrependo de comprar acessórios. Como brincos, anéis, pulseiras. Que são assim, com preço super em conta. E muitas vezes não tem qualidade. Então hoje em dia eu opto por comprar ali uma bijuteria de aço inoxidável. Ou então um anel de prata. A minha mãe, gente, ela me deu uns anéis de prata. E eu gostei muito. Mãe, se tu estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado. Mas enfim, eu fiquei muito feliz porque são peças que vão durar. Muitas vezes a melhor opção é realmente você guardar dinheiro. O ano inteiro e comprar peças de qualidade, acessórios de qualidade para durar. Do que ficar comprando aquelas coisas que realmente se degradam rapidamente. Eu gosto também desse tipo de acessório aqui, né gente? E eu acho que dura bastante, né? Então a gente tem que cuidar muito também para não se arrepender desse tipo de compra em relação a acessórios. Não só roupas, né gente? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar com vocês agora é sobre os produtos de limpeza. Eu não especifiquei lá no começo do vídeo, lá no início. E agora eu quero falar para vocês. Muitas vezes eu comprei produtos de limpeza super baratos, muito em contas. Ah, compre três, leve um de graça. E muitas vezes esses produtos não tinham muita qualidade, gente. Eu sei que aqui perto de casa tem o Max, o Atacadista, tem muitos produtos de qualidade e tudo mais. Mas eu já comprei em outros lugares que os produtos eu nunca tinha visto marca, nunca tinha usado. E eu acabei me arrependendo porque eram produtos que eu tinha que usar em grande quantidade para poder fazer o efeito. Por exemplo, o sabão em pó, que a gente usa bastante, né, para poder lavar a roupa. Tem gente que usa o sabão líquido, eu já prefiro usar o sabão em pó. Que daí eu acho que limpa um pouco mais as roupas. Mas assim, gente, é porque eu já acostumei com o sabão em pó. Vocês usam o sabão em pó ou o sabão em líquido? Já coloca aí nos comentários para eu saber detalhes também. Vai que um dia eu queira testar o líquido. Não sei vocês, se vocês se identificam. Mas eu gosto de ver a roupa batendo com espuma. Se eu não ver a espuma também, parece que não está limpo. Mas assim, é uma coisa na minha cabeça. Eu sei que tem muitos produtos que nem precisa espumar, que eles são fortes. E vão ali dar o efeito da limpeza e tal. Mas é isso. Até para limpar a casa eu gosto de deixar tudo uma espuma para depois se tirar com o rodo, sabe? Eu gosto de limpeza, realmente. Então eu falo para vocês, cuidado com essa questão de comprar produtos muito baratos para não se arrepender. E o barato sair caro, você tem que comprar mais vezes ao mês, né? Então a gente tem que cuidar muito sobre isso também. É muito importante que você não compre roupas que não te servem. Aquelas roupas que realmente você experimentou na loja, você trouxe para casa, porque você achou que você ia ou engordar. Porque tem muitas pessoas que estão magrinhas ali e querem engordar um pouquinho. Ou você está gordinha e você queria emagrecer e pegou uma peça menor. Então muitas vezes, gente, a gente vai se frustrar. Porque assim, não tem como você prever. Claro, tem como você se cuidar e falar assim, eu vou fazer ali alguma reeducação alimentar ou vou engordar ou emagrecer. Não sei qual é o seu objetivo. Mas depois que você atingir os objetivos e você ver a diferença, você começa a comprar as roupas, entendeu? Não compre antes de você começar a fazer, porque às vezes você vai enrolar, vai desistir. Aquelas roupas vão ficar de enfeite e às vezes até envelhecendo no guarda-roupa. Porque roupa também estraga, ela fica velha, né, gente? O tecido fica passado, ainda mais hoje em dia que as roupas não são tão duráveis. Até as roupas que a gente compra, paga mais caro, tá complicado a gente manter elas numa duração maior aí. Então é bem complicado, né, gente? A gente tem que prestar atenção nessas situações também. Então o ato de comprar roupas que realmente não te servem de nenhuma maneira, que não te sirvam, no caso, né? É bem complicado por essa questão de ficar em desuso até o momento que você for usar. E se você usar, não é um risco que eu gosto de correr. Uma coisa muito importante que eu vou falar com vocês agora, prestem muita atenção. Não faça estoque de alimentos perecíveis, porque vão estragar, vão vencer. Então é muito importante pra você não se arrepender de efetuar as compras, principalmente no supermercado, que você analise esses aspectos. Quantas pessoas que tem na sua casa? Quantas pessoas que vão comer aquele alimento? Ou quantas não vão? Ou é só você? Você mora sozinho? Então tem que analisar todos esses pontos específicos pra ver as quantidades de alimentos que você vai consumir durante o mês, durante a semana. O importante é que você não deixe essas coisas estragarem ou vencerem. Isso, ó, vai te ajudar no teu bolso, vai te ajudar aí pra uma vida mais saudável, não comer coisas estragadas, né, gente? Tem que cuidar muito a validade dos alimentos. E também ver se estão em condições boas aí pra você consumir. Então, essa acho que é uma das melhores dicas aqui desse vídeo, gente. É vocês não comprarem muito estoque de alimentos e deixar vencer. Se você é uma pessoa que mora num sítio longe da cidade e não tem outra opção a não ser fazer isso, tudo bem. Mas faça de uma maneira que não estrague, congele algumas coisas, deixe algumas coisas na geladeira, armazenados. E evite esse tipo de desperdício e essa dica é pra você realmente evoluir em relação a isso, tá, gente? Não compre sapatos que te façam passar vergonha. Ê, Daiane, parabéns. Gente, vou te falar por que que eu falei parabéns pra mim. Gente, um dia eu comprei uma rasteirinha. Na verdade, já aconteceu duas vezes. Eu comprei rasteirinha e comprei chinelo. E arrebentou no meio do centro. E daí lá estava eu. Não levei dinheiro, né, que eu tava só fazendo uma caminhada básica pelo centro. Meia hora aqui de casa. Então eu tinha que fazer meia hora de caminhada pra chegar até minha casa descalço. A sorte é que eu cheguei numa loja e eu tinha o crediário. Só passei o meu CPF, né. A mulher me reconheceu e falou, não, você já compra há muito tempo aqui. E graças a Deus que ela me vendeu um chinelo. Mas eu já faltava, assim, poucos minutos pra chegar em casa. Igual eu teria que comprar, né, gente. Porque eu tinha acabado de perder uma rasteirinha e tinha acabado de perder um chinelo. Não fazia muito tempo, não, que já tinha arrebentado, entendeu? Então foram, assim, em questão de 15 dias, mais ou menos, arrebentou a rasteirinha e arrebentou o chinelo. Então a gente tem que cuidar pra comprar coisas com mais qualidade, sabe? Coisas que vão durar, que não vão te fazer passar uma vergonha. Principalmente quando se trata de sapatos, de calçados, rasteirinhas. Os homens também, né, que andam de chinelo. Meu namorado também já aconteceu de comprar calçados, assim, que arrebentavam muito fácil. E daí acabou arrebentando no meio da estrada. Mas é isso. Gente, ultimamente eu não estou mais comprando garrafas de plástico. Eu não sei se na opinião de vocês também acontece isso, se vocês têm alguma experiência. Mas eu tenho uma garrafa de plástico aqui ainda, que está guardada. E eu vou destralhar, vou doar ela, que está com um cheiro horrível de plástico por dentro. Então eu não aguento. Quando eu vou tomar água, parece assim que eu estou tomando o próprio plástico ali junto com a água, gente. Então eu acho que não é muito bom para a saúde também, a gente estar ingerindo água dentro de garrafas de plástico. É porque aquela minha é ruinzinha mesmo. Ela não é uma garrafa de plástico de qualidade. Porém, eu venho trazer esse alerta para vocês, né, comprarem garrafas que realmente não passem o gosto para água. Porque aquela que eu comprei foi terrível, gente. Outra coisa que eu também estou substituindo aos poucos e não compro mais, porque eu me arrependi de comprar em grande quantidade, em grande escala, foram potes de plástico. Já vou aproveitar o embalo que eu falei aqui, né, gente, das garrafas e vou falar dos potes. Gente, potes de plástico também eu acho que não são nada saudáveis. Tem um risco aí. Pesquisem, pesquisem em vários vídeos que vocês vão ver que é muito melhor, mais substituível, você utilizar os potes de vidro. Sem contar que duram mais, são mais bonitos também, né, gente. Eu acho tão bonitinho os potes de vidro. E assim, é só você não deixar cair que não quebra. E assim, eles não passam nenhuma substância ali para os alimentos. Então, acho que é bem interessante você cuidar dessa questão também da sua alimentação e da sua saúde. Então, gente, hoje em dia eu estou substituindo os potes de plástico por vidro. E uma dessas dicas que eu peguei foi no canal do Dr. Laír Ribeiro, o médico maravilhoso para falar sobre questões e coisas que a gente utiliza. Principalmente panelas de teflon, potes de plástico, panelas de alumínio. A gente tem que cuidar com tudo, gente. Até talheres que a gente compra que estão enferrujados. Isso vai para dentro do nosso corpo, às vezes para a nossa circulação e é um perigo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde em relação ao nosso bem-estar, a nossa vida. E o minimalismo e essas tags que eu trago aqui para vocês é muito sobre isso, sabe? É sobre economia, é sobre saúde, é sobre organização, sobre durabilidade dos itens que você vai utilizar durante o dia a dia. Então, muitas coisas que eu venho trazer para vocês aqui, essas dicas também que eu trago direto aqui, é em relação a isso, é uma ajuda para vocês aí que também querem mudar e evoluir em relação às coisas que a gente não conhece ainda. Então, muitas coisas que eu trago aqui para vocês, eu já assisti outras pessoas que entendem do assunto falarem sobre isso, fiz pesquisas, fiz testes e tudo mais. Então, as 10 coisas que você sempre irá se arrepender de comprar estão aí. Se você acha que tem alguma coisa que você não vai se arrepender de comprar, coloque nos comentários. Eu já fiz esse título para realmente a gente debater sobre o assunto, até porque essas 10 coisas são avaliadas em relação à minha opinião. Então, eu quero saber a opinião de vocês também, tá, gente? Vamos debater, vamos conversar sobre o assunto e interagir. Na descrição desse vídeo, encontra-se dois e-books. Um e-book de rotina produtiva para você organizar as suas finanças e a sua rotina, e o outro e-book apenas para você organizar as suas finanças. Então, gente, você paga ali um preço menor e acaba adquirindo muito conhecimento para você fazer um bom investimento, uma boa organização financeira. Então, é isso, gente. Bora lá adquirir os e-books que estão na descrição. Dão uma lida primeiro nas informações sobre o produto e depois vocês me contam aqui nos comentários. E através desse vídeo, você também vai refletir sobre as possíveis coisas que você acha que, às vezes, você quer comprar e, muitas vezes, você muda de ideia porque, realmente, você vai se arrepender da compra. E, gente, vocês me desculpem, é que eu deixei a minha câmera um pouco abaixo do que eu sempre deixo. Eu gosto de deixá-la mais ou menos assim, para a gente ter uma interação maior, tá? Eu, sem querer, deixei ela um pouco mais abaixo, mas tudo bem, o vídeo está válido, né, gente? Tudo certo. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E, se vocês tiverem sugestões de vídeos também, deixem nos comentários. Quero deixar uns recados aqui para vocês agora. Quero agradecer muito a vocês que estão aí curtindo, comentando, compartilhando os vídeos. O canal está crescendo cada vez mais. Gente, eu estou gravando esse vídeo num dia, mas eu vou postar daqui uns quatro dias, tá bom? Então, de repente, eu vou estar com mais inscritos. Mas, eu quero muito agradecer a vocês, né? Estou com 2.400 inscritos maravilhosos aqui nesse canal, que querem aprender, que querem evoluir, que querem me ensinar também, porque eu também gosto de aprender. Então, é isso, gente. Bora lá criar uma comunidade de valor aqui nesse canal. Está chegando muita gente aí durante a semana e é sobre isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!